Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Joaquim. E hoje vamos gravar um vídeo bônus para vocês e mostrar algumas curiosidades das casas aqui na Irlanda. Mas antes disso, curtam o vídeo porque ajuda bastante o nosso canal e se inscrevam para não perderem nenhum dos vídeos que vamos postar nas próximas semanas. E uma curiosidade é que aqui todos os cômodos têm aquecedor, exatamente porque o inverno é muito frio. Então vejam que aqui nós já temos esse aquecedor bem grande. E outra curiosidade é que as tomadas aqui, elas têm interruptor. Então, para funcionar, a gente tem que ligar o interruptor, senão elas não funcionam. Incluindo o fogão. Veio aqui. Para nós utilizarmos o fogão e o forno, também temos que clicar aqui no interruptor. E aí, com a luz acesa, é que nós temos a indicação de que ele está pronto para utilização. Outra curiosidade aqui da Irlanda é que nenhum cômodo tem ralo, inclusive o banheiro. Eu cheguei aqui e pensei, cadê o ralo? Não tem. Aqui a gente passa a vassoura e o pano, porque não tem ralo. Isso foi um pouco complicado, mas já já vamos acostumar. Outra coisa também, diferente do Brasil, é que não tem duchinha aqui. Em nenhum banheiro tem duchinha. Então, essa parte foi um pouco complicada para mim. E aqui na Irlanda, é muito comum as pessoas terem essa jarra com filtro. Assim, você pode filtrar a água da torneira e depois beber. Ela vem com essas três partes, mais o filtro. E nós conseguimos um pacote muito bom, que vem um kit já com a jarra e três filtros. Sendo que cada filtro desse dura aproximadamente quatro semanas. Ou seja, um mês. No nosso caso, então, a gente já tem garantido aqui três meses de água filtrada. E aí é importante seguir as instruções de uso. O primeiro passo, então, é lavarmos essas três peças. Então, lave bem com água corrente. Depois de lavar, eles recomendam você encher essa parte, esse compartimento maior. Pegar o filtro. Mergulhar. Deixar as bolhas saírem. E, inclusive, balançar um pouquinho aqui. Ok? Espera um pouco. Depois, descarta essa água aqui. A gente deu mais uma lavadinha nela. E aí, sim, você pode montar. Esse compartimento fica aqui. O filtro, então, vai aqui dentro. Basta encaixar essas peças. E, por último, a tampa. Nas instruções também, eles vão indicar para você zerar aqui o marcador que vai contar as semanas de uso. Basta apertar o botãozinho aqui de start. Então, encaixando bem aqui as peças, aí sim você pode colocar a água da torreira. E aguardar, então, a água ser filtrada. Ela vai caindo aqui desse primeiro compartimento até o compartimento maior. Uma coisa muito legal é que o formato dessa jarra, ele é desse padrão aqui mais estreito, exatamente para você colocar na lateral, na porta da geladeira. Então, isso é muito bom também. Mas eu preciso assumir uma coisa. A água aqui é muito salgada. Ela tem muitos minerais e por isso que as pessoas precisam filtrar e não podem consumir diretamente da torreira. Só que não acostumamos ainda com essa água. Então, a gente tem usado água mineral e, além de comprar água mineral, a gente tem filtrado a água mineral. Eu sei que alguns vão ficar horrorizados com isso, mas até a gente se acostumar vai ser assim. Outra curiosidade aqui da Irlanda é que a pia da cozinha, nós podemos regular a temperatura. Se queremos água mais gelada ou se queremos água mais quente. Isso é muito bom porque quando vamos lavar a louça ou cozinhar, a água não fica tão gelada. A gente pode controlar essa temperatura. Mas, por outro lado, aqui no banheiro é diferente, porque não dá para entender. Ou a água é muito quente, melhor a mão. Ou a água é muito fria aqui, então é muito difícil lavar a mão em qualquer uma das duas. E se você deseja tomar um banho quente, é muito importante estar atento ao boiler, que é, então, essa máquina de aquecimento da água. Vamos entender melhor como funciona aqui esse aparelhinho. E esse é o aparelhinho, então, que controla os horários de aquecimento da água, porque a água não fica aquecida a todo tempo. Então, tirando aqui essa tampinha de plástico, a gente pode ver essa parte aqui que fala time. Aqui, a gente tem que girar essa rodinha para definir o horário de agora. Então, agora são 19 horas e 10 minutos. Eu vou colocar o time exatamente ali, 19 e 10. E aí, esses botõezinhos aqui, que parecem os dentinhos, eles é que definem os horários de aquecimento da água todos os dias. Então, os que estão levantados é que marcam, então, em quais horários a água estará aquecida. Vejam que aqui, eles estão levantados das 17 até as 23 horas. Então, se quisermos alterar, basta levantar alguns pininhos. Então, vejam que agora o aquecimento está a partir das 16 horas ou baixar caso a gente não precise de aquecimento nesses horários. E aí, esse botão aqui, então, essa luz fica acesa indicando o aquecimento da água. Mas, e se precisarmos utilizar a água aquecida em algum outro horário que não está definido aqui? Então, aí é necessário usar esses botões daqui. Primeiro, delimitar por quanto tempo nós vamos precisar de água aquecida e depois, então, ligar aqui esse botão para que a água seja aquecida. Mas, é importante dizer que demora aí uns 20 até 30 minutos para a água realmente ficar aquecida e pode ser, inclusive, que a água não fique tão aquecida. Então, o ideal é definir aqui os horários, de fato, de uso diário. Inclusive, eu preciso confessar para vocês que no nosso segundo dia aqui na Irlanda eu perdi o horário da programação de aquecimento da água. E aí, quando fui tomar banho, a água estava super gelada. Tivemos que ligar a programação ali para pelo menos uns 15 minutos de banho e aí eu fiquei esperando, esperando, a água ficou só um pouquinho morna, enfim. Naquele dia, o banho não foi tão bom quanto nos demais. Então, tem que ficar bem atento no boiler. Outra curiosidade aqui da Irlanda é que podemos descartar o papel higiênico dentro do vaso. E isso, sem nenhum problema. Nos primeiros dias, a gente até fica preocupado, pensando, ah, será que não tem problema? Mas, não tem. O papel é próprio para isso. Outra curiosidade também é que alguns lenços umedecidos podem ser descartados no vaso também. Você só tem que ler na embalagem se está escrito que pode ou que não pode. O papel higiênico dentro do vaso também é que pode ser descartados no vaso também. E esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Isso, para você que já está aqui na Irlanda, conta para nós aí como foi sua adaptação. E para você que está no Brasil, comenta aí o que você achou de mais diferente aqui das casas da Irlanda. Isso, e continuem acompanhando o canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!